A Chupeta Veia A Chupeta Veia Ele só chupa a véia A Chupeta Veia A Chupeta Veia Que menino tão levado ele ficou acostumado a chupar a véia Eu dou pra ele bala, doce, pirulito, enfiado no palito, dou laranja e dou maçã Mas o menino só falta perder a ideia, pedindo a chupeta velha, chora até de manhã Dou vitamina feita de manga bubeira, dou leite na mamadeira, mas ele só quer mamar Tem uma chupeta nova, mas ele só chupa a véia Dessa menino danada, eu não tenho jeito pra dar Ele só chupa a véia A Chupeta Veia Ele só chupa a véia A Chupeta Veia Que menino tão levado ele ficou acostumado a chupar a véia Ele só chupa a véia A Chupeta Veia Ele só chupa a véia A Chupeta Veia Que menino tão levado ele ficou acostumado a chupar a véia A Chupeta Veia